Bem galera, esse aqui é um Samsung Galaxy S2, e a Samsung aprontou uma interessante com a gente. Eles colocaram isso aqui dentro do telefone, ó. Peraí. Eles colocaram essa pecinha aí, ó. Vamos ver se foca. Ah, o que que é isso aí? Isso é uma bateria que serve pra alimentar alguma coisa que eu não consegui entender o que que é dentro do Galaxy S2. O que que acontece? Essa bateria, ela, ela vaza. Como vocês podem ver na foto aí, que tá aparecendo, que eu tirei agora há pouco, que tava desmontando ele. Eu só descobri isso depois de ler muito na internet. Vocês podem ver aí, ó. Ela vaza, e esse chip aí que tá do lado dela, por incrível que pareça, é o chip de rede, e ele para de funcionar. Então o telefone, ele perde o Wi-Fi. E aí o que que acontece? Você tem que mandar ele na assistência técnica. O meu amigo mandou, e a assistência técnica cobrou um pau e meio pra arrumar, porque já não estava na garantia. Bem, galera, então, a ideia é consertar esse problema do Wi-Fi, sabendo que o problema é uma bateria que vazou. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o telefone. Então abrimos o telefone através desses parafusos aqui, que são Philips, e que são de fácil remoção. Tá aí, ó. Os parafusos já removidos. E agora temos dois pedaços. A parte principal e a tampa de trás. Isso aqui, ó. Aqui e aqui, são adesivos pra detectar que o bicho caiu na água, tá? Quando isso aqui molha, esse xizinho aqui desaparece e a assistência técnica sabe que você deixou ele cair. Mas, nossa preocupação está deste lado. A placa-mãe é essa, ó. Onde eu tô passando o mouse agora. Ok? Aqui, a gente tem que remover isso porque o nosso problema tá nessa região aqui, só que do outro lado, na parte de baixo. O importante é que essa tampa aqui de metal é do Bluetooth. A gente vai precisar remover ela depois. Mas, por agora é o seguinte. Tem esse parafuso Philips aqui e esse aqui. Tá? Só são dois pretos que precisam ser removidos. Tá? E aí a placa vai estar praticamente pronta pra ser tirada daí. Tem que soltar esse conector, esse conector. Esse conector, que é da tela. Esse aqui, o da câmera. Ok? E esse conector aqui, que é o da antena. É... Uma coisa importante é que... Aqui, ó, temos um botão, que é o botão de power. Tá? E aqui os botões de volume. Eles são uma plaquinha de circuito impresso flexível que está colada na placa-mãe. Então, você vai ter que tirar isso daqui daqui com um estilete. Só descolar da carcaça, né? E aí você consegue puxar essa placa toda pra cima. E aí, a gente tem ela aqui. Com um detalhe da bateria. Deixa eu ver se tem uma foto melhor. Aqui, ó. A parte de baixo. Depois que aquela placa sai... A parte de baixo dela, ó. O que que acontece, ó. Ó que legal. É a bateria que vaza. E esse chip preto aqui, ó. Que bacana. É o chip do Wi-Fi. E aqui são conexões do chip do Wi-Fi. E o ácido da bateria pega aqui nisso tudo, ó. Não consegui entender por que que eles usaram uma bateria que vaza. A única explicação é uma explicação meio conspiracionista. Que é, tipo, vazou, quebrou, você compra outro. Enfim, não sei. Aqui também me chamou muita atenção essa região, ó. Na outra foto tem melhor. Ó. Eu vi uma... Como se fosse um líquido, mas não é. É uma cola. Tá? Aqui é o processador principal e aqui é a memória, se não me engano. Não vi ainda o esquema dele. Mas... A questão é... Temos aqui a placa, tá? Principal. A bateria corrói do lado do chip de Wi-Fi. Aí põe essa parada em curto e o Wi-Fi fica falhando, ele desliga, ele não funciona. Aí a gente tem uma escolha, tá? Eu tive essa escolha, que é remover esse negócio daí e limpar pra ver se funciona. Então a ideia é essa, tá? A gente tem que fazer uma limpeza nessa região, ó. O grande problema aqui também é o seguinte. Esse chip aqui, ele tem... Os pinos deles é por baixo, tá? Se esse líquido aqui, no seu caso, entrar pra baixo desse cara, meu, esquece. Provavelmente você perdeu o seu Wi-Fi. Mas nesse caso específico do telefone do meu camarada, parece que o ácido só afetou essa região mesmo, ó. Aqui, aparentemente, tinha outros quatro capacitores. Aqui, um, dois, três, quatro. Que eles foram corroídos pela pasta. Então, a minha intenção inicial era primeiro limpar, mas do jeito que tá, eu vou tirar essa bateria fora. Tá? Eu vou arrancá-la fora. Não sei pra que ela serve, mas ela tá causando problema. Então eu vou tirar fora. Então aqui a gente vem e... Vamos na parte que eu... Ah, então. Antes de tirar a bateria fora, você tem que entender que a gente vai precisar lavar essa placa. De alguma forma, a gente vai precisar limpar isso aqui depois, tá? Eu preferi escolher o método hardcore, que é mergulhar numa solução de ácido e água, de, desculpa, de álcool e água, pra ele, pelo menos, a parte aquosa, dissolver sais ou qualquer coisa que esteja impregnado aqui e tentar desfazer possíveis curtos que estejam acontecendo. Então, o que eu fiz foi tentar tirar essa bateria com uma chave de fenda e ela simplesmente descolou, porque ela tava toda corroída mesmo. Tá? Então, aqui mais pra frente a gente vê... Ó, ela descolou. Isso aqui é o chip Wi-Fi, é o Bluetooth, tá? A gente precisa tirar essa tampinha. É uma tampinha de metal. Tá? Então, precisa tirar ela fora. Aqui eu mostro ela fora, ó. Tá aí o chip de... Bluetooth, surf. É... E na sequência, então, eu cutuquei com a chave de fenda e a bateria soltou sozinha. Não precisou nem ferro de solda. Tá? Aí, agora tem que limpar essa parada toda. Eu usei álcool e água. Eu usei álcool hidratado, 92 pontos, alguma coisa. Tem um pouco de água nele, então, tudo bem. Com o contonete. E, depois de limpar muito bem, eu mergulhei a placa numa solução de água e álcool. Botei aí uma tampa de garrafa de coca-cola de água em mais ou menos 200ml de álcool, tá? E deixei isso aí parado por mais ou menos uma meia hora pra ter certeza que qualquer sal aí foi dissolvido. Não dá pra ter certeza. Então, é tentativa e erro. Você põe ali e vê o que acontece, tá? Tá aí a bateria. Ó. O estado da menina. Tá? Comparado a um resistor, ele é muito pequeno. E a parte de baixo dela, pode ver aí, ó, onde ela vai soldada na placa. É aqui e aqui. Corroído, totalmente. Por isso que ela saiu fácil. E, finalmente, a placa limpa e seca, tá? Como que eu limpo e seco ela? Bom, eu chacoalho com a mão e depois eu deixo em cima da TV. Ela esquenta e a água vai tudo embora. E aí fica limpinho. E aqui a gente vê o estrago que esse negócio fez. Ó. Três capacitores faltando, tá? Eu sei que é capacitor porque isso aqui, pelo datasheet do chip de rede, é saída de sinal digital. Então, esse foi um capacitorzinho aí pra desacoplar. E, interessante, a bateria vai conectada no negativo da placa, que aparentemente é esse pad aqui, ó, todo negativo, né? E é conectada nesse outro pad aqui, que é conectada num capacitorzinho também. Não dá pra ver se isso aqui sai pra algum outro lado. Mas, aparentemente, esse negócio não é conectado a porcaria nenhuma, tá? É... Mais um motivo por eu achar que a Samsung colocou isso aqui de propósito. Isso aqui tá limpo, tá? É... Capacitores faltando, geralmente, não causam muito problema, a não ser instabilidade em alguma situação específica, mas, eu acho que é isso aí. No meu caso, deu certo. Vocês vão ver que o telefone tá funcionando legal. Mais uma foto aqui. Vamos ver se... Esse aqui tá até melhor, ó. Ok. E é isso, galera. Aí, depois, é só montar tudo e partir pro abraço. Tá? Comigo funcionou muito bem. Então, quem tiver esse problema pode resolver assim, que funciona. Agora, nós vamos fazer o teste. Fazer o teste do Burn Up aqui, pra ver se ele continua funcionando normal. Ó. Ativar e desativar o Wi-Fi. Normal. Entra normal. O sintoma pra esse problema, pra você ver se tá com esse problema o seu telefone, é... O Wi-Fi para de funcionar. Ele fica intermitente. Tá? Ele vai, não vai. E o telefone, quando o Wi-Fi tá ligado, fica esquisito. Ele fica travando. Tá? A pergunta que eu faço para a nossa querida Samsung é, primeiro, pra que uma bateria dessas aqui, dentro do telefone, se hoje em dia temos supercapacitores? E segundo, pra que realmente ela serve? Porque eu tirei de dentro do telefone essa bateria e ele parece que tá funcionando normal. O horário tá certo, o sinal do Wi-Fi tá no talo e aparentemente tá tudo funcionando como devia ser. Pergunte, Samsung, pra que? Pra que essa bateria? Pra que essa bateria? A não ser pra tirar o telefone de uso e o pessoal comprar outra. Responde aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.